Fala galera da Joinville Games! Aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer mais um vídeo aqui do novo modo do Call of Duty, o modo grátis aqui que temos do Battle Royale chamado Warzone. E hoje a gente vai trazer aqui o segundo modo que tem dentro desse modo, é o modo dentro do modo, é isso aí, é o segundo modo que tem dentro do jogo aqui do Warzone, que é o modo saque aqui, é um modo diferente, é um Battle Royale no estilo bem diferente e vamos lá, vamos direto aqui pra partida pra mostrar pra vocês como que ele funciona. Eu achei muito divertido e vocês vão perceber que ele é um pouco mais, eu diria que é um pouco mais parecido com o Call of Duty do que o próprio modo Battle Royale, porque você dá respawn, respawn é quase infinito nesse modo, então eu achei bem legal e vocês vão entender o que você tem que fazer em grupo aqui e eu vou cortar aqui direto pra quando a gente já estiver caindo direto ali do helicóptero, beleza? Então no helicóptero não, avião. Então vamos lá, voltamos aqui já com o nosso modo aí e como você pode ver, uma diferença principal desse modo é que você pode escolher o seu loadout, é isso aí, como eu falei, ele é muito mais parecido com o COD mesmo, então você já pode começar aqui escolhendo o seu loadout, que é a arma que você inicia, eu vou escolher aqui essa aqui com aquilo, um 4-1, e aqui a gente tá, esse modo aqui não vale nada, tá galera, é só aqueles modos que tem, tem todos os jogos de tiro, né, de Battle Royale, que é o modo com você, é, o modo teste ali pra você testar a sua arma, tá, enquanto carrega o jogo, mas aí como você pode ver, a gente escolhe o loadout, é muito legal, e o resto é a mesma animação, vocês tão vendo aí, eu tô de novo aí com a mulherzinha, né, legal, é, os caras aí pelo visto não tem skin ainda, né, apesar da skin eu não comprei, tá, abre, abriu com eu jogando mesmo, ah, o, 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 só de jogar, mas tá aí, vamos ver agora, e agora vocês vão entender a diferença desse saco que tá escrito ali, ó, passou muito rápido, mas tá escrito que o objetivo é coletar dinheiro, você tá vendo lá embaixo, no canto inferior esquerdo da tela, tem lá um negócio escrito você, tá vendo lá, e aquilo lá é a quantidade de dinheiro que eu tenho, ah, ah, durante a, a partida, então a gente tem que, ah, juntar dinheiro, e daí a gente tem que levar pra alguns pontos específicos, e nesses lugares específicos tem um helicóptero, que você vai colocar um dinheirinho lá no seu helicóptero, e daí você consegue juntar grana, pra você poder, é, e, e juntando ali até chegar a um milhão, a equipe que chegar a um milhão primeiro, ou a equipe que chegar a mais dinheiro dentro do tempo de 28 minutos, que você tá vendo ali, na verdade são 30 minutos, né, tá vendo que tá ali embaixo, embaixo do mapa ali, tem um tempinho correndo, quem chegar a esse, essa pontuação o mais rápido possível, ganha, é isso, bem simples, bem de boa, só que é isso, você dá respawn o tempo inteiro, não tem essa de, ah, você morrer e já era, e acabou, não, 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 tem respawn o tempo inteiro, dentro do jogo, beleza galera, então, é, é isso cara, é diferente, não tem o gás também, tá, é o mapa, o mapa ele fica, pode ver que não é o mapa inteiro, né, mas é o mapa um pouquinho cortado, é, e você tem que ir pegando armas, armas não, desculpa, você tem que ir pegando dinheiro durante o mapa e dando o, o flea, né, então, é um modo que fica bem mais comprido, digamos assim, de você jogar, vamos já pegar aqui essa 12, eu adoro 12, vambora, isso aqui também é muito bom, ó, vê se o cara não pegou, ah, eu tenho, ah não, eu tiro o drone, o drone é melhor, vambora, cadê ele, tá ali, George Wilsterman, é aí você mesmo, a gente não achou dinheiro até agora, hein, George Wilsterman, cadê os dinheiros, George Wilsterman, vamos ver, a gente tem até agora 45 mil, como você pode ver lá embaixo, a gente tá em oitavo, nono agora, tá vendo lá embaixo, ó, no canto esquerdo, achei que ficou meio ruim lá embaixo, que, né, meio ruim de você observar, mas pelo menos fica perto da vida, né, você não precisa, quando você olha pra lá, você tá olhando também pra, pra, pra onde tá a sua vida, né, vai, bicho, acho que por aqui não vai ter dinheiro nenhum, hein, mano, Achou alguma coisa? Por enquanto a gente não achou nada, tem aqui uma arma melhor, o que que é isso? Sensor de pulsação, eu vou usar o meu drone aqui mesmo, foda-se, vai, vou mostrar pra vocês, segurando aqui, ó, peraí, deixa eu pular, ó, tinha uma, eu não tinha visto isso ainda, tem uma, tem uma arma, uma torreta ali, pra gente usar, a gente tá bem longe da galera, vou usar aqui, ó, ó o drone, Ah, legal, eu esqueci que eu controlo o drone, tá ligado? E daí dá pra eu marcar a galera, tá vendo, ó, não tem ninguém aqui ao redor da gente, ó, tem um helicóptero lá, hein, da hora lá, hein, opa, opa, e derrubaram, ah, me derrubaram, ah, legal, puta que me pariu, viu, ah, é também, não, é burrice minha, né, onde eu fiquei usando o drone, né, eu esqueci que, eu achei que o drone eu só usava, e ele ia, ia sozinho, não, não, eu tenho que usar, mas pelo menos já dá pra mostrar pra vocês, que o jogo dá respawn, tá vendo aí o tempo, vamos esperar um pouquinho, legal, morreu o meu outro cara também, que tinha muito dinheiro, ai, 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 e agora a gente vai dar respawn, vamos retornar à batalha, como vocês podem ver, nossa, tá longe pra caralho, eu tô dando, eu dei respawn perto de alguém? Cadê? Eu não consigo ver no mapa, ah, perto do, nossa, que triste, dei respawn lá longe, nem perto do Mena, nem perto do outro cara, mas tá aí, show de bola, essa aqui é uma arma, lendária, vamos pegar, né, lendária, a gente vem aqui, dá uma camperada, bota o escudo no peito, como vocês podem ver, eu não sou muito bom, né, FPS, vou ser sincero que, no console, pra mim, é uma bela bosta, mas, fazer o que, né, é o que tem, o meu PC não roda, então a gente vai no console mesmo, né, cara, eu não testei ainda, mas já me falaram que funciona mouse e teclado aqui, funciona nesse jogo, tá ligado, então, isso é uma coisa boa, cobertura portátil, opa, e essa arma também, dragão dourado, hein, que é isso, e uma Claymore, show de bola, vamos pegar o dragão, ó, ó que arma, é dourada mesmo, show de bola essa arma, vamos lá, ah, é a porta, tem ninguém aqui, pega o escudinho aqui, o bagulho deve estar lá em cima, sobe, bicho, ae, tá, aqui tem um contratinho, pega a caixa, dinheiro, show de bola, o que é isso, kit, opa, show de bola, kit de auto-reanimação, tá vendo, eu posso recuperar, ó, estamos no top 10, show de bola, hein, tá vendo que eu ativei a missão agora, né, opa, ele porto foi ativado, alguém, alguma equipe ativou ele porto, hein, esse ele porto que tá ativado, é isso que eu falei, né, onde você leva lá, pra você, é, botar o dinheiro que você tem, e dar uma, será que eu vou pra lá, minha equipe tá indo pra lá, é, eu acho que, foram eles que ativaram o heliporto, será, eu vou passar aqui primeiro, pegar, a caixinha que tem aqui, a missão, ver se tem mais um dinheirinho aqui, vamos lá, show de bola, o que que é isso aqui, silêncio mortal, não, opa, mais um kit de auto-recuperação, pega aqui, aqui, ó, vamos galera, pega ali os kits, pega o kit ali, ô trouxa, vai lá, vamos lá, ó, e o Mena tá lá já, beleza, show de bola, vamos correndo então, vou tentar ir lá fazer a missão, vai, eu tô com bastante dinheiro, né, a gente tá com 155 mil, aqui, na moralzinha, eu tô indo muito sozinho, né, vou esperar galera, vai, opa, tiros, vamos lá, Mena, o cara, o cara, eu fui fazer a mesma coisa que ele, esperar ele ir na frente, né, pra ser um bom covarde, mas não, ele também, ele foi mais covarde que eu, tá, show, vamos lá, aqui, tem que dar uma corrodidinha, opa, tem alguém perto aqui, aditivo de, dispositivo de reconhecimento, quer dizer que eles tão vendo a gente no mapa, eu vou correr pra cá, passar aqui, ver se não tem ninguém, foi, 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 entra aqui, entra aqui, pega a caixa aí, vamos galera, senta aqui na cadeira e fica campeirando, é isso aí, não, a gente precisa achar um, opa, opa, esse balão é bom, hein, esse balão, tá vendo que eu peguei, dá pra gente botar o nosso dinheiro, opa, show de bola, chega aí galera, chega aí galera, deposita o dinheiro aí porra, vai, 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 tá vendo ó, a gente não precisa chamar o helicóptero, a gente pode depositar aqui, tá ligado, vamos, vamos porra, vamos lá, vamos lá, deposita aí a grana, vai, 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 cadê o outro trouxa mano, vem Jorge, caralho Jorge, é muito burro esse Jorge mano, beleza, conseguimos depositar uma grana, tá bom, tá ótimo, tá ótimo, caraca, eu não depositei tudo também, eu depositei, por que eu tô com tanta grana assim, nossa, que, nossa, meu Deus, eu também fui burro pra caralho, opa, um inimigo aonde, vamos lá, vamos lá, eita, eu vi tiro passando, tiro passando, da onde, cara, da onde tá vindo esses tiros, vamos lá, vamos lá, cadê Jorge, olha, da onde tá vindo esse tiro, tá vindo de lá, olha lá, olha lá os caras lá, estão lá em cima do praia, eu não consigo, é, minha arma não chega lá, que bosta, precisa pegar uma, uma sniper, mano, rapaz, os caras tão lá em cima, cara, como é que os caras conseguiam chegar lá, olha lá, caraca, os caras tão muito altos ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pro combate, né, vambora, puta, e eu fui muito burro, cara, o bom é que dá pra carregar, né, o bagulho tá carregando de novo ali, aquele balão portátil, tá vendo lá no canto direito, companheiro abatido, vixi, ei, caralho, hein, vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos subir aqui, será que é aqui que eles estão, ó, chegou um carrinho aqui, tem alguém com um carrinho passando lá embaixo, vamos subindo aqui na boa, acho que é lá em cima que os caras estavam, não é não, vou ficar com essa arma aqui, que ela de perto é melhor, vamos ver, os caras não estavam aqui não, desceram, será, ou não era nesse prédio, será que é mais pra cima, sobe aqui, bicho, o cara não sobe aqui, vamos ver, ae, buguei, buguei, ali, aí, ó, pronto, morreu, morreu um, sabia que eles estavam aqui, vamos lá, é, não dá pra subir lá não, é só, eles devem ter caído de, de, de paraquedas e ficado lá, tá ligado, e agora, e agora, e rapaz, porra, mena, aí foi cabaço, hein, olha ali, olha lá, aí, aí, ó, peguei, hein, peguei, hein, que isso, hein, sou muito bom, fala sério, fala sério, fala sério, foi pro agora, hein, vambora, pegar mais grana, sobe aqui, sobe aqui, mais grana, tem mais alguém lá em cima, ah, tem o cara lá, ai, bosta, reanima, 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 olha aí, tá vendo, isso que é bom o kit, o kit que eu falei lá, tá vendo, tá vendo, tá vendo, é, vamo lá, inimigo chegando na A.O. Olha lá, que? Ah, o cara de cima voltou, ah, que raiva, mano, que raiva, mano, que sacanagem, é, eu preciso cair lá, meu dinheiro tá todo lá, tá vendo, eu vou tentar fazer um bagulho, cara, dá pra eu, meu, dá pra fazer um bagulho muito da hora, que dá pra, enquanto você tá caindo, dá pra você sacar a sua arma e matar o cara, eu vou tentar fazer isso, vamo ver se eu vou voltar, é que eu não sei onde eu vou voltar, nossa, nossa, mas eu morri muito longe, cara, meu Deus, o jogo me jogou do outro lado, cara, ah, que sem graça, que sem graça, dá pra eu chegar lá, mas vai levar uma hora, tá ligado, ah, que sem graça, bicho, cadê, cadê os caras do meu time, eu vou cair perto dos caras do meu time, né, ah, que palha, véi, o quê? Por que que o paraquedas não abriu? O paraquedas abre sozinho? Por que que não abriu o paraquedas, filho? Meu, me ajuda, me ajuda, o paraquedas é pra abrir sozinho, mano, eu fui de peito no chão, tá louco, vamos lá, vou chamar um helicóptero, é que todo mundo sabe, vamos usar o drone, vamos usar o drone, vamos lá, desce, vai, vai, ah, eu botei ele fora do bagulho, ah, dá licença, né, ah, dá licença, né, que o drone tá preso aqui, tá de sacanagem, né, vamos lá, vamos lá, ah, tem que ficar depositando várias vezes, tá ligado, ah, beleza, já depositei tudo, beleza, show de bola, pode ir, pode ir, pode ir, vai embora, vai embora, beleza, beleza, tamo com 200 mil quase, tá bom, show de bola, os caras do meu time, legal que eles me abandonam, foi embora, a gente voltou aqui pra onde eu morri lá no começo, né, que eu usei o drone no meio do nada, é, foi bem aqui que eu morri, né, usei o drone igual imbecil aqui, vamos lá, vamos lá, mas tá vendo, esse modo é assim, cara, ele tem o tempo fixo ali, falta 12 minutos ainda pra acabar, é, meia hora geralmente de cada partida dura, né, e é legal porque é isso, cara, é uma competição pra ver qual equipe consegue mais dinheiro, velho, vamos pegar, ô, desgraçado, e é basicamente isso, oportunidade que você tiver pra juntar dinheiro e pra, é, pra pegar mais, é isso que você tem que fazer, tá ligado, agora que eu vi que eu tô sem, nenhum, é, como é que fala, sem nenhuma defesa, né, sem nenhum escudo, que que é isso, torreta blindada, torreta blindada da hora, hein, show de bola, vamos no helicóptero lá, galera, eu vou lá pegar o helicóptero, os caras não querem vir, eu vou lá pegar o helicóptero sozinho, tem um helicóptero ali, a gente vai dar uma volta de helicóptero, tá vendo ali, mostrar pra vocês também os veículos, né, eu não mostrei nenhum veículo ainda, né, chega aí, galera, ih, o cara ali, ó, dá pra eu atropelar ele, se não, não vai se buscar matar ele, aê, aê, batei o cara, bicho, batei o cara, bicho, ainda, ó, ainda eu peguei um colete pra mim, que tava faltando, chega aí, galera, ih, tem um inimigo aqui, cadê, cadê, cadê o inimigo, cadê o inimigo, cadê o inimigo, galera, ô, tem alguém atirando em mim, ó, tá lá, ó, 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 ó lá, o inimigo lá, vamos tentar matar ele de novo, ó, ó lá, o quê? Socorro, socorro, Tem mais um cara lá, hein Eu vi outro cara lá Isso, obrigado O cara fugiu de helicóptero Cadê o helicóptero? Ô, porra Ai, ai Alguém me ajuda Vamos Obrigado Ah, é só comédia mesmo aqui, viu Puta, eu não tô com a vida inteira ainda Que bosta Ah, mas é igual ao Kod, beleza Isso eu não tinha precisado atenção ainda nisso A vida recupera, é só você esperar um tempinho Beleza Tem alguém tirando, hein Tô sem escudo, galera Marca os cara Tudo certo Os cara não sabem marcar, tá ligado? Marca o cara quando você vê ele, cara Se marcar, dá pra ele ficar no mapa pra todo mundo Acho que tem um cara bugado, cara O cara fica caindo aqui Vambora, beleza Mais grana pro nosso time 253 mil Tamo bem É o sol? É o sol, né? É Quer ver, ó Vamos ver se vai cair Vai cair um cara de paraquedas aqui daqui a pouco Quer ver? Aqui é o mesmo cara Ele tava no mesmo lugar Aquele que eu matei com o helicóptero Ainda ficava farmando o kill aqui Ó, o que aqui foi aquele que eu matei com o helicóptero Atropelado Vamos ver Tem alguém caindo aqui de helicóptero? De helicóptero de paraquedas Vamos lá pra ver Ah, e o helicóptero fugiu Tem algum carrinho por aqui? Deixa eu ver Ah Não, pelo visto não Vou procurar ver se tem um veículo Não, né? Tem só os antiaéreos aqui Dá pra eu pilotar esse antiaéreo? Por que tem esse antiaéreo aqui? É, só enfeite, né? Oh Ah, não Só pra subir nele Só enfeite mesmo Vamos ver aqui Será que tem um dinheirinho aqui? É isso aí Esse modo, galera Como vocês podem perceber É Opa Maravilha Opa Ataque aéreo, hein? Vou pegar um ataque aéreo Vamos tentar usar aqui, ó Não Vai Usa o ataque aéreo Ah, eu preciso Ah, eu preciso Pintar É isso mesmo? Ah Tá Ah Ah, daí é meio bosta Porque não tem Sei lá, né? Vamos atacar aquela casinha, ó Manda pra cá Olha lá A gente pega a nossa torreta De mão Vamos olhar Olha lá Errei todos O piloto O piloto mandou pra mim Errei todos Fudeu Ai, caralho Muito bom Aqui chegamos ao final do mapa, acho, né? Deixa eu dar uma olhada Ou não Ah, não Ah, vamos dar uma explorada aqui Opa Achei que tinha alguma coisa se mexendo Não, era uma planta dando spawn Beleza Tem uma casinha aqui, ó Essa casinha talvez tenha dinheiro, hein? Ah, eu tô com 20 mil já Relaxa aí, velho Vamos ver se tem dinheiro aqui nessa casa Não Aqui pra fora Falta 5 minutos pra acabar, ó Estamos no finalzinho Finaleira já Paquinha Munição de escopeta Também sai Eu quero dinheiro Não quero dinheiro Ah, é uma... Tem uma bola Vamos ver se é a bola Ah, não, né? Eu ia falar Fé de pedra Não, não É um negócio de bombeiro, né? Isso aqui, né? Sobe aqui É uma... Como é que é o nome disso? É uma... É o nome disso aqui, né? Como é que é o nome do negócio de bombeiro? Eu esqueci Ah, beleza Na casa Show Opa Ah, não vem... Ah, uma sniper Sniper Adoro sniper Adoro sniper Bola Abriu paraquedas Pra não dar de cara no chão, né? Já que Eu achei que o jogo abria sozinho Geralmente esses modos Batalha royal Aí da... Do tempero royal Quando você vai cair no chão Ele abre sozinho E abre paraquedas, né? Então Então não sei Nossa, a gente tá muito longe Onde tá o primeiro colocado? Mas vamos lá Vamos depois citar mais Que eu tenho mais uma grana aí Vamos lá Vamos lá E é da hora, cara E é um modo Tipo, é óbvio que Como eu falei Eu tô jogando sozinho, né, mano? Então É mais chato, né? Digamos assim Porque Ah... Não tô conversando com ninguém E pá Ué, esse é um sniper Maneira, né? Mas é da hora essa O helicóptero chegou? Opa Vamos lá Opa Agora era bônus Ah, já chamaram já Vamos, vamos, vamos Então vamos Então vamos Chega aí, helicóptero Foi Foi, 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 foi Vambora, vambora Já bateu esse teste de munição Aí Digite a sua senha O quê? Hã? Que porra é essa? Não entendi Mas tudo bem Beleza, beleza Tamo bem Tá tranquilo Dois minutinhos Dois minutinhos Ninguém mais vai vir pra cá Isso que é um pouco É um pouco do problema Como o mapa é muito grande, cara E tem tipo Não mostra Aqui nem mostra Quantas pessoas tem jogando Então você fica meio É mais tedioso, né? Do que o outro, né? Se você não for pros lugares Realmente que tem ação, né? Você acaba ficando Mais ou menos assim, né? Vamos usar aqui o drone Só pra eu dar uma olhada O quê? Ah, o drone bateu aqui Ah Tá de sacanagem, né? Esse jogo tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá, drone Agora vai Vamos lá Graus Então acaba Você acaba ficando meio Que nessa, entendeu? Que Atenção Tem uma equipe vindo pra cá É isso mesmo? Ó, o helicóptero voltou lá Cadê a equipe? Tá Eu vou lá pegar o helicóptero Então você acaba ficando Mais sozinho, né, mano? Infelizmente isso é uma Proteja de enxapado Vixe E vou pegar o helicóptero E vou fugir Helicóptero de ataque chegando Derrube ele Fudeu Tá louco Será que eu consigo derrubar? Nossa Olha quantos, cara Ah, que massa Vamos embora Vamos embora, vamos embora, galera Eu não tinha visto isso ainda Do helicóptero de ataque Ó, tá lá 26 segundos Eles tão vindo pra cá Não tô vindo pra cá, não Então vamos subir aqui no helicóptero Vamos lá A porta Tô sem dinheiro mesmo Cadê o outro helicóptero? Vamos lá 12 segundinho 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 Acabou E... Que isso? Que isso? Me jogou o helicóptero, cara E tá aí Conseguimos Ficamos até o final aí Ganhamos bastante XP Vamos ver que lugar que a gente ficou agora, hein A gente ganhou 343.700 Não mostra o lugar que a gente ficou? Eu fiquei em segundo lugar da nossa equipe Tá aí Não mostra que lugar que a gente ficou? Ah... Tá de sacanagem, né? Que bosta Não mostra o lugar que a gente ficou Mas tá aí Esse é o modo Saque Aqui Do Call of Duty Warzone Modo grátis Battle Royale Que tem aqui no novo Call of Duty Modern Warfare Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Foi um pouco tediosa essa partida Mas deu pra você ver Mais ou menos como é que funciona Como eu falei Se você jogar com outros amigos Fica mais legal Porque daí você tem que se comunicar Vocês podem fazer estratégia E tal Fica mais da hora Mas é um modo divertido Porra, game level pra caramba, hein É um modo divertido Pra você Jogar aí com a galera E ir se divertindo aqui Nesse modo novo Além de ficar só no modo Battle Royale padrão, né? É um modo Que você ali tem respawn E tal Então tem uma parada mais Estratégica, digamos assim Pro seu joguinho aí Beleza? Então é isso aí, galera Pronto, eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha, maroto Pra gente aqui na divulgação Desse vídeo Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho Pra você não perder nenhum conteúdo Que a gente posta aqui no canal Da Joinha em Video Games Beleza? Então é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também O Call of Duty também O Call of Duty 4 Tem que ser a versão comum Tá? A versão Single Pair